Bom dia, pessoal do sexto ano, professora Mariana de Ciências, e hoje nós vamos aqui continuar nossos estudos, né? E nós vamos fazer a correção do capítulo 9 do livro 2, o capítulo que fala sobre substâncias e misturas. Semana passada teve um videozinho aí que a tia gravou para vocês sobre substância e mistura, e essa semana nós vamos ter a correção aí dos exercícios do nosso livro, tá ok? Então vamos lá. A primeira atividade, ela tá na página 70, né? Tem um Agora é com você. Antes disso, se vocês forem olhar, na página anterior tem um Investigue, que é um experimentozinho que a tia nem vai corrigir com vocês agora, para dar tempo de vocês fazerem e ver o que aconteceu. É só utilizar uma jarra aí, uma laranja, né? Uma fruta, um pouco de água e anotar tudinho o que foi acontecendo conforme você colocou a fruta na água, tá? Então a tia não vai corrigir isso para que dê tempo de vocês fazerem. Então nós vamos aqui para o Agora é com você, da página 70. Número 1. Considerando a área da ciência da natureza, cite algumas características da matéria. Lembra que a tia gravou lá no vídeo qual era a definição de matéria para vocês? A definição de matéria era tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Então, ó, a resposta que o nosso livro deu aqui foi a matéria forma os mais diversos materiais existentes na natureza, apresentando massa e volume. Então, ó, a mesma coisa da definição de matéria. É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Esse ocupa lugar no espaço significa o volume, tá, gente? E como eu tinha falado para vocês no nosso vídeo de semana passada, praticamente, praticamente não. Tudo é matéria, né? Tudo é matéria. Tudo tem massa e ocupa lugar no espaço. Então vamos para o número 2. Você viu que a massa e o volume podem ser medidos. Entre os seguintes instrumentos, qual é o mais indicado para medir a massa de um material? Quando a gente quer medir a massa do nosso corpo, né? Que é o que a gente chama grosseiramente de peso, né? Que não é. Quando vocês forem estudar física, lá na frente, vocês vão ver que peso tem outra definição. Na verdade, a gente está indo medir a nossa massa corporal na balança. A gente não está indo se pesar. A gente usa... Ah, acabei de falar, né? A gente usa o quê para medir a massa corporal? Então, a gente usa uma balança. Então, a alternativa correta aqui, letra C, balança. Número 3. Sobre os átomos, analise as seguintes informações e julgue-as como verdadeira ou falsa. Letra A. Sobre os átomos, hein? Partículas minúsculas, pequenininhas, né? Letra A. São partículas formadoras da matéria. Verdade, porque vários átomos juntos formam matéria. Letra B. Podem ser vistos a olho nu em diversos ambientes. A gente não consegue ver um átomo a olho nu. Ele é muito, muito, muito pequenininho, tá? Então, essa é falsa. Letra C. Apresentam-se de forma pouco variada na natureza. Também é mentira. A gente viu lá vários tipos de átomos diferentes, né? Um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio ia formar a molécula da água. Aí a tia também botou dois átomos de oxigênio juntos nos exemplos do vídeo. Dois átomos de oxigênio juntos formariam a molécula de gás oxigênio. Então, a gente tem diversos átomos diferentes, tá? Eles têm uma variação muito grande na natureza. E a letra D. Quando reunidos por meio de ligações, podem formar estruturas chamadas de moléculas. Verdade. Acabei de dar o exemplo aí de uma molécula de oxigênio com duas de hidrogênio. O H2O, né? Um átomo, perdão, de oxigênio com dois átomos de hidrogênio formam uma molécula de H2O, de água, tá? Então, agrupamentos de átomos formam matérias e também formam moléculas. Aí vamos agora para... a gente tem mais uma atividade na página 73. 73. Vamos lá na página 73 com a tia, estamos aqui, ó, mais um agora é com você. Tá? Então, vamos lá. Considerando o ponto de vista científico, o que é uma substância? Então, olha só, gente. Substância é a matéria formada pela união de moléculas do mesmo tipo ou, no caso de algumas matérias, de alguns materiais, pelo conjunto de átomos iguais entre si. Tá? Então, substância é a matéria formada pela união de moléculas do mesmo tipo ou, no caso de alguns materiais, pelo conjunto de átomos iguais entre si. bolinha aí. Diferencie uma substância simples de uma substância composta, citando dois exemplos de cada um deles. A tia falou para vocês que precisa, para ser substância simples, tem que ser formada por um único elemento, né? Por um único átomo. Por exemplo, O2, gás oxigênio, é uma substância simples porque é formada só de oxigênio. Eu tenho duas moléculas de oxigênio, mas é só o oxigênio. Já, então é simples, já o H2O, eu tenho moléculas de oxigênio e tenho moléculas de hidrogênio, que é o H e o O. Então, a gente passa a ter uma substância composta, porque tem átomos diferentes. Tá? Então, vamos lá na definição. Substâncias simples são formadas apenas por átomos de um mesmo elemento químico, tá? Por exemplo, o ferro, o mercúrio líquido, o gás oxigênio, que é o que a tia falou aí que deu o exemplo, o O2, tá? E substâncias compostas são aquelas cujas moléculas são formadas por átomos de mais um elemento químico. Então, tem que ter mais um elemento químico diferente para ser uma substância composta. Como, por exemplo, a água, H2O, o gás carbônico, CO2, ó. CO. Tem carbono e tem oxigênio, CO2. Tá? Tem dois exemplos aí. Número 2. O desenho a seguir representa uma porção do ar atmosférico seco e não poluído, mostrando quatro tipos de gases, os quais você pode identificar pela legenda. Assinale a informação apresentada e responda a pergunta. Aí eu tenho aí, ó, moléculas de nitrogênio, tá com a letrinha N dentro, que é o símbolo do nitrogênio na tabela periódica. Eu tenho Ozinho de oxigênio, também tenho moléculas aí de oxigênio. Quer dizer, tia, não tem como aumentar mais essa tela aqui, eu não consigo aumentar mais. Só consigo diminuir e aumentar só assim. Mas aqui, ó, eu posso ver que tenho dois nitrogênios juntos. Se vocês olharem no livro de vocês, tem dois nitrogênios juntos aqui. Aqui, eu também tenho dois nitrogênios juntos. Aqui eu tenho dois oxigênios, ou seja, O2, N2, né, quando tem dois nitrogênios. O2 de novo. N2 aqui, ó, dois nitrogênios. Um AR, AR e argônio, é o que a gente chama na química de gás nobre. Ele tá sozinho aqui, só o argônio, tá? Só uma moléculazinha de argônio, uma substância simples. Tenho de novo aqui N2, também uma substância simples. Por quê? Porque só tenho nitrogênio ligado aqui. Quando essas bolinhas estão juntas, significam que elas estão ligadas. Então, eu tenho aqui, ó, dois nitrogênios juntos, ligados, formam o que a gente chama de N2, né? Tenho duas moléculas de nitrogênio. É uma substância simples formada somente de nitrogênio. Agora, aqui embaixo, ó, eu tenho O, C e O. Oxigênio, carbono e oxigênio. Os três ligados. Eu tenho o quê? O CO2, né? Um carbono com dois oxigênios. Aqui eu já passo a ter uma substância composta. Por que composta? Porque tá acontecendo uma ligação aqui, ó, entre átomos diferentes. Eu tenho o átomo de oxigênio e o átomo de carbono. São átomos diferentes, então a substância é composta. Já aqui embaixo, ó, dois nitrogênios juntos. Aqui também dois nitrogênios, aqui também, aqui em cima também e aqui também. Ou seja, dois nitrogênios juntos, ligados, N2. Substância simples, porque só tem um átomo. Só o átomo de nitrogênio se repetindo duas vezes. Tá? A gente só pode chamar de composta quando aparecem átomos diferentes. Então vamos ver quais são as perguntinhas aqui. Tá dando uma representação aí do ar atmosférico, né? Lembrando que o ar atmosférico é composto por oxigênio, que é o gás que a gente respira. Gás carbônico, que é o gás que a gente expira, né? Que a gente bota pra fora na nossa respiração. O nitrogênio, que é o gás mais abundante da atmosfera. É o que tem maior quantidade. A gente não tem capacidade de respirar nitrogênio. E vapor de água e alguns gases nobres, que ele representou aí só o argônio. Mas tem outros gases nobres. Letra A. Considerando a porção apresentada, quantas substâncias diferentes compõem o ar atmosférico? Quais? Vamos lá. Quantas substâncias diferentes eu tenho aí? Vamos lá. Eu tenho gás carbônico. Tá aqui, ó. CO2. Vocês podem até escrever gás carbônico e colocar C maiúsculo, O maiúsculo, 2zinho embaixo. Pra representar que o símbolo do gás carbônico é CO2. Eu tenho também o nitrogênio, o gás nitrogênio, que é representado por essas duas moléculas de nitrogênio ligadas. Eu tenho também o gás oxigênio, que é representado por esses dois oxigêniozinhos ligados. E eu tenho o argônio, que está aqui sozinho. Então, nessa minha representação de ar atmosférico, eu tenho quatro substâncias. A resposta é quatro substâncias. Quem são elas? CO2, gás carbônico. O2, gás oxigênio. N2, gás nitrogênio. E o argônio. Tá? Quatro substâncias diferentes. Letra B. Quantas substâncias simples, diferentes, estão representadas? Quais? Eu tenho dessas quatro substâncias, só uma é composta, que é o CO2. O resto, elas são simples. Então, ó. O gás nitrogênio, ele é simples. O gás oxigênio é substância simples. Só tenho um átomo, né? Só o átomo de oxigênio. Mesmo que ele se repita duas vezes, só aparece um átomo diferente. Não tenho... Não tenho átomos diferentes, perdão. E o argônio. Então, eu tenho três substâncias simples. E quantas substâncias compostas diferentes? Quais? Eu só tenho uma substância composta. Só o gás carbônico, o CO2, que tem tanto molécula de carbono, quanto molécula de oxigênio junto. Tá? Então, ele passa a ser uma substância composta. Não é mais uma substância simples. Tem o átomo de oxigênio. Tem os átomos diferentes aí. Aí, agora... A gente... A tia não vai fazer esse investigue aqui também. Vou deixar que vocês façam em casa. Até porque na aula de semana que vem, eu vou fazer alguns experimentos com vocês aqui na tela. E a gente faz esse aqui melhor. Tá? Porque o próximo capítulo também vai falar de mistura. Então, a tia faz esse aí semana que vem. Vamos lá para a página 78. Tem outro agora com você. Vamos lá. Na página 78, eu tenho um agora com você. E ele diz o seguinte. Assinale... Assinale as seguintes misturas e marque a alternativa que apresenta um exemplo de mistura homogênea. Só para a gente relembrar aqui. Mistura homogênea. Você vai colocar uma, duas ou mais substâncias juntas. E elas se incorporam tão bem que você só vê uma. Uma única fase. Por exemplo, água e sal. A água e o sal, quando eu coloco os dois juntos e mexo, você vai ver que o sal, ele se incorpora bem à água. Ele dissolve todo ali. E você vai enxergar somente uma fase. A água. Isso é uma mistura homogênea. Numa mistura heterogênea, você enxerga mais de uma fase. Vou dar um exemplo. Quando eu misturo água e óleo, eu posso misturar, misturar, abatendo no liquidificador, que a gente vai continuar vendo o óleo separado da água. Então, a gente vai ver fases separadas, fases distintas, fases diferentes. Então, enxergou mais de uma coisa naquele experimento ali, naquela mistura, ela é heterogênea. Ele que é o único aí que tem exemplo de mistura homogênea. Vamos analisar aqui comigo. Areia e sal de cozinha. Se eu misturar areia e sal de cozinha, eu continuo vendo os dois? Sim. Se eu botar uma colher de areia com uma colher de sal de cozinha, eu vou continuar vendo sal de cozinha misturado ali na areia, né? Branquinho no meio da areia. Então, é uma mistura heterogênea. Letra B. Água e óleo de cozinha. Foi o exemplo que a tia acabou de dar aqui pra vocês. A água e o óleo não se misturam de jeito nenhum. Então, é uma mistura heterogênea. Você continua vendo o óleo separado da água. Letra C. Gás nitrogênio e gás hélio fazem parte da atmosfera. A gente consegue ver esses gases aqui na atmosfera? Não. Eu sei que na atmosfera tem gás nitrogênio, gás oxigênio, vapor de água, gás carbônico, gases nobres, tipo hélio, argônio. Mas eu não consigo vê-los. Por quê? Não só porque eles são gases, mas porque eles formam uma mistura homogênea. A gente só vê uma única fase. Parece que a gente só tem ar. Mas tá cheio de gases diferentes misturados aqui. Então, a alternativa correta é a letra C. Tá? Forma uma mistura homogênea. Já a letra D, ar atmosférico e fuligem, que são aquelas partículas resultantes de queimadas, a gente consegue ver aquelas partículasinhas queimadas, fumaça. Então, é uma mistura heterogênea. A única que tem uma mistura homogênea é a letra C. Número 2. Considerando os conteúdos vistos nesse capítulo, classifique as misturas apresentadas nas imagens a seguir como homogênea ou heterogênea. Olha só que tranquilo aí. Só a gente olhar. Vamos olhar. Essa água. Olha bem de perto essa água. Vocês estão vendo as bolinhas de gases nela? No livro de vocês deve estar dando pra ver bem. Você viu mais de uma coisa. Eu tô vendo água e tô vendo as bolinhas de gás. Então, é heterogênea. Mistura heterogênea. Formada aí pela água e pelo gás. É uma água gasosa, né? Gaseificada. Letra B. Eu tenho uma medalha de bronze. Olha aí o bronze da medalha. Tá parecendo que ele é o quê? Eu só vejo uma única cor. É uma única fase bem distinta, né? Então, é uma mistura homogênea. A gente vê somente uma fase. Eu não tô vendo uma mistura de cores ali. Tá certinho essa cor de bronze, né? Letra C. Olha aí. Areia e água. Vocês estão vendo areia separada da água? Molezinha essa, né? Tá separada da água. Então, é uma mistura heterogênea. Mais de uma fase. A gente tá conseguindo ver a areia e tá conseguindo ver a água. E na letra D, eu tenho só um azeite. Só ele. Ele não tá com mais nada. Não tá com água. Se ele tá sozinho e eu vejo ele todo bonitinho aí em uma única fase, é uma mistura homogênea. Mas aí dentro a gente sabe que tem vários componentes, né? Porque a gente não consegue ver. Não conseguir ver é uma mistura homogênea. Mas eu sei que ali tem, se for um azeite, tem efeito de azeitonas, né? É uma mistura homogênea. Tem várias substâncias ali, só que eu só consigo enxergar uma única fase. Balinha. Agora, com um colega, analise novamente as imagens anteriores e levante hipótese sobre qual mistura está sendo representada em cada uma delas. Vamos lá. Olha só, gente. Na primeira, a tia já falou, né? Água gaseificada. Né? Na segunda, a tia também falou. É uma medalha de bronze. Lembrando, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. O bronze, ele é uma liga metálica. Tá? Ele é formada por dois metais. Derreta em dois metais e deixa eles solidificarem de volta e forma o bronze. A gente vai ver no próximo capítulo. Na letra C, é uma mistura de água e areia. E na letra D, eu tenho azeite de oliva. Ok? Tranquilinha aí a resposta. Agora, nós vamos para esse construindo juntos. Não vai dar pra gente fazer ele mesmo, né? Porque ele, se eu não me engano, ele pede pra fazer um cartaz. A não ser que vocês queiram fazer aí em casa. Mas dá pra gente corrigir e responder essa questão aqui. Olha só. O seguinte cartaz faz parte de uma campanha promovida por uma empresa de coleta e reciclagem de óleo de fritura. Óleo que já foi usado pra fritura e vai ser descartado. Todo mundo sabe que não pode descartar o óleo na pia da cozinha, nem no vaso sanitário. Porque senão ele se mistura com as águas limpas. Limpas, né? Mais ou menos limpas de um rio, do mar. O óleo, ele deve ser colocado numa garrafa pet. Ou destinado aí pra quem faz sabão, né? Pessoal que faz sabão artesanalmente. Aqui é uma campanha justamente pra recolher esse óleo usado. Se a gente não conseguir doar esse óleo pra nenhuma campanha, nunca jogar esse óleo dentro da pia. Além dele ir direto pro mar, ele também vai entupir a sua pia. Vai te causar problemas também. Tá? Fora que você tá poluindo muito o ambiente. E não é legal, né? Matar aí os peixinhos, os animais marinhos. Os animais marinhos. Então, olha só. Eu tenho aqui um cartaz. Se você não conseguir, eu tava falando. Tava falando aqui. Se você não conseguir fazer o descarte correto, que seria doar aí pra esse pessoal que faz sabão, que faz as coisas, pelo menos jogar bem fechadinho na lixeira, dentro da garrafa PET. Tá? Mas o ideal é destinar esse óleo, destinar esse óleo a uma reciclagem. Tá? Para analisar o cartaz e responder ao que se pede, você e seus colegas devem se reunir em pequenos grupos. Isso não dá pra gente fazer agora, né? Mas dá pra gente analisar o cartaz. No cartaz eu tenho aí uma representação de óleo, né? Na imagem toda, em amarelo, em volta. E um peixe com um xizinho no olho, que representa que ele está morto, né? Embaixo eu tenho escrito Reciclar óleo de fritura usado evita poluição de nascentes, rios e lagos. E lá embaixo eu ainda tenho mais coisa escrita, ó, de branquinho. Cadastre-se grátis. E tem um endereço aí. Óleoverderesíduos.com.br Aí, ó, todo mundo pode se cadastrar pra fazer a coleta desse óleo, a reutilização desse óleo. É, deve ter, no site deve mostrar os pontos coleta, né? Só se cadastrar. Número 1, considerando os conteúdos, o conteúdo, os conteúdos verbal e não verbal, ou seja, o que está escrito e o que está representando no desenho do cartaz, que ideias ele transmite? Então, que ideias esse cartaz está transmitindo? Olha só. O cartaz ressalta que o descarte inadequado de óleo utilizado no preparo de alimentos causa poluição do ambiente aquático, como pode ser percebido pela cor amarela e pelos detalhes de óleo na parte de cima da figura. Além do texto, tá? O texto verbal que está dizendo que é da poluição de nascentes, rios e lagos, né? Também mostra que essa situação afeta os seres que vivem nesse ambiente. E também ainda aparece aí um animal marinho, um peixe morto. Além disso, nele destaca o processo de reciclagem como uma forma de evitar os impactos ambientais causados pelo descarte incorreto desse material. Tá? Então vamos lá pra próxima página. Opa. Aqui na próxima página, a tia tem ainda a continuação desse exercício. Vamos lá pra número dois. Quando óleos vegetais utilizados na cozinha são despejados no ralo de uma pia, eles percorrem o encanamento da casa e dos sistemas de esgoto da cidade até chegar a um rio, lago ou outra fonte de água. No nosso caso, vai tudo pra Laguna Araruama. O encontro desses óleos com a água forma uma mistura homogênea ou heterogênea? Justifique sua resposta. Óleo e água formam o que, gente? Uma mistura heterogênea. Tá? Então a resposta pode ser aí, ó. A mistura de óleos vegetais comestíveis com água é mistura heterogênea. É possível perceber a existência de duas fases, tá? O óleo fica flutuando sobre a água. Essa é a justificativa. Porque a gente vê duas fases separadas, distintas. Número três. Realizem uma pesquisa sobre o descarte de óleos vegetais abordados, abordando os seguintes pontos. Danos causados no meio ambiente devido ao descarte inadequado desse material. Formas adequadas de descarte ou reutilização desse tipo de resíduo. Então vamos lá, olha só. Os danos causados ao ambiente, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver. São poluição hídrica, né? Das águas, de rios, de lagunas, de lagoas, de mar. A morte de animais marinhos, né? Aquáticos em geral. E o que a gente poderia fazer para solucionar o problema seria Reutilizar esse óleo na produção artesanal de velas, de sabão, né? Ou o armazenamento do material em garrafas PET, garrafas de refrigerante. Que devem ser entregues a empresas especializadas nesse tipo de descarte. Ou impostos de coleta. Tá? Então, ó, aquele impostos de coleta, ele pode virar matéria-prima Para a produção de biocombustíveis e também de tintas. Ok? Mas, por exemplo, na feira aqui de São Pedro, que eu moro em São Pedro. Na feira de São Pedro, tem uma senhora que ela vende sabão E ela recebe esse descarte de óleo. No Horto Escola, em São Pedro, que é lá no Balneário, Também recebe descarte de óleo. Então, é só a gente fazer uma pequena pesquisa na nossa própria região Para ver onde a gente consegue destinar esse óleo. Tá? Olha só, a tia vai para a aula por aqui. A gente continua essa correção no nosso próximo vídeo Para não ficar um vídeo muito cansativo, muito longo. Tá? E também para que a gente não precisa correr na matéria. Tá ok? Ó, beijo para vocês. A tia está com muita saudade. Estou muito feliz que tem muitos alunos aí empenhados, Estou fazendo todas as atividades. Estou recebendo as fotos das atividades. Ó, enche meu coração de alegria e de orgulho de vocês. Tá? Ó, beijo no coração. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.